O que é o Jota? O Jota? O Jota? O Jota? Na realidade foi até engraçado. Foi até engraçado quando o Jota e o Jota chegou aqui. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que estava sendo feito. Só vinha fazer risco. Fazia risco com tinta. Ficava a pedra toda arriscada. E a gente aqui não entendia nada. Só vinha que estava fazendo risco. O Drê e o Jota se tornaram membros da família. E já dura quase dez anos isso. Eu lembro Drê e o Jota fazendo esse tipo de trabalho todo nessa escada. Era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, quem foi esses caras que fez esse tipo de trabalho, cara. Dez anos atrás, cara. E isso aqui era coisa linda. Linda, linda, linda. E com muita chuva, sol e crianças correndo por aqui por cima, a gente está tentando melhorar e fazer um mosaico aqui. Nós temos cinco, seis mulheres fazendo esse tipo de trabalho. Elas cortam, elas colocam na parede. Assim vai ficar uma cor bem viva. Vai ser como se fosse um desenho animado vivo. Você vê o desenho lá, uma coisa que você fez. Que você foi ensinado a fazer. Você se acha incapaz de fazer. E vem uma pessoa e te dá total confiança, falando que você consegue. A gente aprendeu demais a mexer com argamassa, com colher de pedreiro, cortadores, com piso. que dizem que mulheres são incapazes de mexer, mas não é. Mulheres também são capazes de fazer. Ou até melhor. Olha isso aqui. Quanto tempo vai durar isso aqui? Dez anos? Isso aqui vai durar eternamente. Isso aqui vai ficar por muito tempo. Eu não sei o que é melhor. Se é as casas, se é o mosaico. Essa casa aqui, ela é... Se tirar uma foto daqui dessa casa, não é Vila Cruzeira. Parece um pouco casa de rico. Como é que funciona isso? A gente tira a foto de cada casa, e ali a gente mandava para o holandês. Ele faz três tipos de arte naquela casa, com pinturas diferentes, onde o morador pode escolher qual cor que ele quer da casa dele. Qual o tipo de azulejo, qual a pigmentação. é que a tinta, ela é legal, bonita e tal, mas ela não tem o sistema que nós temos. Exemplo. Tem um tiroteio, ou alguma coisa bate, alguma coisa quebra, que a tinta, ela vai mostrar para a gente o que tem dentro. Aqui não. Aqui a gente, por dentro, ainda continua a tinta. Então, eu acho que optamos por fazer esse tipo de material justamente para isso, para tentar durar o máximo possível para o morador. As pessoas sem condição, gostariam de estar embolsando, ou só de estar dando uma pintura normal, estão recebendo aqui um grande benefício desse projeto, que é estar colonindo sua casa, de estar tirando um pouco dos defeitos. que ele estando bem protegido, bem conservado, ele dura para a vida toda. Dá uma qualidade de vida um pouco melhor, porque deixa as cores mais vivas, deixa a rua com uma higiene mental para as crianças. Entendeu? O ambiente agradável que está ficando, muito agradável. E é um trabalho social, que é o principal é esse. Estar empregando pessoas, já abre um campo de trabalho para poder sair oferecendo isso aqui para outras pessoas. Sete meses que eu estou aqui, eu nem sei o que eu sei de mim se eu não estivesse aqui esses sete meses. Não podia estar presente aqui hoje, podia estar preso, morto, no tráfico, alguma coisa, mas aprendi coisas novas, nunca tinha trabalhado com essa técnica, massa pigmentada para mim é uma coisa nova. Isso aqui é para inovar, né, cara? Isso aqui vem para inovar, mostrar como a comunidade fica bonita, que a comunidade também não é só o lado do tráfico, drogas, arma. Também tem cultura, né, cara? Isso aqui para mim é uma cultura. E, cara, sei lá, arte é arte, não tem explicação. É uma coisa que mexe com você, eu sinto orgulho. Então, estou doido para ver isso aí no final, e olhar e falar, caraca, esse é tudo que eu fiz. E dar uma olhada assim para a comunidade e falar, agora eu vou fazer lá. Esse aqui é o meu cantinho. Eu boto o meu laptop aqui, eu faço o custo gasto por cada casa de morador, para a gente também ter uma noção. Se, futuramente, a gente for para fazer outra casa, a gente ter uma noção baseada através da metragem. Eu faço o orçamento da comida de cada funcionário que tem aqui na obra. A gente está muito aqui, aqui é a nossa casa, essa é uma parte da nossa casa, e nós cozinhamos para o projeto. Eu fiz o pessoal vim visitar, eles param, vão andar na comunidade, sempre está gastando alguma coisa, então tem ajudado bastante o comércio também. Porque a gente entra em guerra com a gente mesmo. É sair para trabalhar, uma que a gente já sai para trabalhar e não sabe se volta. ... Quando a gente volta, a gente recebe, a gente tem que dividir o salário com a compra e o salário com a obra. A situação financeira ou come ou faz o negócio. Olha, a situação aqui no Brasil não tá muito boa não, mas é um incentivo. Se nós fizermos a fachada, eles talvez, pô, vamos fazer agora dentro. Dependendo de patrocínio, ajuda de custo, a gente vai começar subindo casa por casa. Através de alguém que tá vendo a gente tentar ajudar. Se você quiser me dar uma oportunidade pra me ajudar também no resto da obra que vier, eu caio dentro. Eu sou guerreira. Eu sempre gostei, desde pequenininha, de trabalhar pesado. Eu não gosto de lavar a louça, lavar a casa, esses negócios assim eu não gosto. Eu gosto de trabalhar pesado. Pra mim tá bom. Aprendi a trabalhar na obra com massa pigmentada que eu não sabia que existia isso. Eu tenho que preparar a massa, colocar piso, peneiro areia, faço o cal, cal hidratado. Eu pago aluguel aqui na Penha. Aí, quando eu não tenho trabalho assim pra fazer, eu vou vendo água no sinal ou procuro alguma coisa pra fazer. Ontem chegou um morador orgulhoso, sabe o que eles falaram pra gente? Vamos marcar um churrasco, eu quero fazer um churrasco pra vocês, do projeto, na minha casa. O que vocês fizeram na minha casa, eu amei. Então, o que eu espero de verdade... O que eu espero de verdade é o Mosaico chegar até o final da escada e a gente conseguir patrocinador pra fazer todas essas casas. Isso é o que eu desejo, de verdade. E eu espero, espero que isso traga visibilidade boa pra comunidade. Porque a comunidade, ela é vista como a comunidade mais violenta, ou uma das mais violentas que temos no Rio de Janeiro. E tem muita coisa boa aqui que não passa na televisão. Então... O que é que eu sei? Quando eu sei... Obrigado.